Vocês viram que o Congresso decidiu essa semana pela nova Previdência, mas e aí? Surgiram muitas dúvidas, né? Quando será que você aí de casa vai conseguir se aposentar? Nossa equipe preparou uma reportagem, veja. O futuro parece tão distante, mas já tem muita gente pensando nele. Os trabalhadores seguem em plena atividade para garantir o sustento e o funcionamento das empresas. Só que agora, sem saber ao certo quando ou como vão se aposentar. Desde que a reforma da Previdência foi aprovada no Senado, as perguntas não param de surgir. Eu queria saber sobre o abono salarial. Antigamente, atualmente era pago até quem recebia até dois salários mínimos, né? Eu queria saber se vai continuar, se vai mudar. O abono salarial, a princípio, não sofrerá mais mudanças como inicialmente tinha sido anunciado. Qual a idade mínima para poder me aposentar? A aposentadoria por tempo de contribuição, ela será extinta e somente existirá aposentadoria por idade, 62 anos mulher, 65 anos homem, e terá um tempo mínimo de contribuição que será 20 anos homem, 15 mulher. Eu gostaria de saber como que vai ficar o cálculo da aposentadoria com a nova lei da Previdência. A base de cálculo, ela será 100% da média dos salários de contribuição desde julho de 94. Dessa média, pegaremos 60% para quem tem o tempo mínimo de contribuição, 15 ou 20. E a cada ano a mais do que esses 15 ou 20, aumentará 2%. Portanto, para a pessoa ter 100% da sua média, ela terá que contribuir por 40 anos. Para que essas e outras mudanças passem a valer, primeiro é preciso que a proposta de emenda à Constituição, aprovada por deputados e senadores, seja promulgada no Congresso. Ainda não há uma data estabelecida, mas a expectativa é que isso ocorra em breve. A verdade é que, gostando ou não, a reforma existe e todo mundo vai precisar de adaptação.